Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, prazer Meu nome é Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal E hoje trazendo pra vocês este DD, um doble deck, um Marco Polo Paradiso 1800 DD, ano 2013, sob o chassi Scania K400 Veículo de 400 cavalos, possui câmbio de 8 marchas Opticruiser, de trocas automáticas Veículo todo 100%, muito bonito A gente vê de visão por fora, o carro possui essa pintura bem bonita Todo nas rodas de alumínio, lacrado, possui ar-condicionado Veículo de ponta de linha, ponta mesmo Pra você que esteja querendo trabalhar no turismo É um carro que realmente onde chega chama a atenção Veículo de procedência realmente Outra foto do veículo, a gente vê de forma geral Ele é um 8x2, pintura bem bonita Todo bem cuidado, um carro bem preservado De todas as formas, o original, o G7, ano 2013 Porém é um carro ainda bem atual, pelas condições que ele possui Então, ele no total possui São 55 lugares, sendo 9 deles na parte de baixo A gente pode ver aqui nessa foto São 9 lugares leitos, poltrona bem acolchoada Muito bem preservado na parte interna Possui também geladeira na parte inferior do veículo Como vocês podem ver aí as poltronas Muito bom Leito no capricho E também na parte de baixo Possui aí uma sala de jogos Pequena sala de jogos Pra galera que tá viajando aí Queira jogar aquele baralho Aquelas cartas Pra passar o tempo, né Bem bacana essa configuração Na parte superior A gente vê o detalhe da escada O banheiro fica também lá ao fundo do veículo Lá na parte inferior Subindo as escadas A gente vê o detalhe Tudo no carpete O zelo do proprietário, né Faz toda a diferença realmente O carro de turismo geralmente é muito bem cuidado, né Que o proprietário geralmente sempre capricha muito Na parte superior Possui aí seus 46 lugares Sendo todos semi-leito, né Semi-leito na parte superior Então é tudo bem preservado Possui televisão É um carro aí que está com a mecânica revisada Apesar da mecânica aí do carro Já possui aí seus 950.000 km rodado Mas é um veículo muito bem preservado De forma geral, né O carro vai com dois pneus novos na dianteira E pneus recapados na traseira Documento segundo o proprietário Está pago até 2019 E sem restrição Eu não sei se ele errou Ou é se ele falou isso mesmo Porque se tiver pago até 2019 Você vai ter que arcar aí com 2020 E o 21, né Eu não sei se ele errou Ou se é isso mesmo É mais a mecânica aí Está recém-revisada Veigo possui freio retard É um opt-cruiser, né Trocas automáticas Um veículo muito bom E muito de ponta, né Veículo realmente Entendeu o que se falar É um veículo para você trabalhar E ganhar aquele seu dinheirinho aí Passando todo esse caos Que nós estamos vivendo Realmente Você pegando um veículo desse aqui Para trabalhar Realmente dá para você ganhar O seu ganha-pão Com certeza, né Então é isso Um G7 Ano 2013 Um Paradiso 1800 DD E o valor dele É de 675 mil reais O veículo está lá em Goianápolis Em Goiás, beleza? Vou deixar o link para vocês aqui Na descrição do vídeo Se você quiser Entrar em contato diretamente com o proprietário Eu vou deixar o link Só você clicar E falar diretamente com ele Beleza? Lembrando que nós não temos nenhum vínculo Com os anunciantes Dos vídeos aqui Listados em nosso canal Entretenimento Somente A gente traz Como entretenimento Esses vídeos Dessas belas máquinas Aqui para vocês Beleza? Então Se você curtiu Deixa aquele like aqui Fortalece a gente Vou dar um abraço Para todo mundo Não vou Direcionar um abraço Um abraço A todos que estão Chegando aqui no canal Recentemente Pessoal que já é antigo Pessoal que fortalece Todos os vídeos Muito obrigado Comenta aqui abaixo De qual cidade que você é Em todos os vídeos A gente vai mandando Alguns abraços Para rapazada que sempre Deixa o alô Aqui nos comentários Beleza? Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham curtido Se você não é inscrito Nosso canal Se inscreva E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos